MÚSICA Uma pra fechar contigo em várias situações Pique louco na madruga dos cordão pra curtição Tudo bom, tá ok, se preocupar com o que? Confiança em você, princípios de proceder Feito passado triste, amargo pra caralho E vazão da civil, traição e tudo mais Pois os cara que um dia bateu no seu peito Que por ti honrou várias fitas aqui no vento Foram pra dar opressão, não resistir a tentação Obter é querer ter o poder em ascensão Quantos que se fuderão acreditar em lealdade Engole seco, gosto amargo, tempero da falsidade Mas os que não mudam repentinamente Vai girando, virando, corrompendo as mentes O poder gera inveja, a inveja gera morte Dinheiro traz e pesa, riqueza só pode o esporte Então cuidado com os brother do seu lado Nunca confie, seja só desconfiador Sempre ligeiro, colhe atento quem vem lá Na ginga dá pra ver, vem trincando os calcanhar O louco nas ideias vai se achando o bonzão O malandrão do poder em recesso plantão Confio, então torce e foda sozinho O mundo gira em si nos piores caminhos Sempre ligeiro, filmando um movimento Um, dois, três, quem vem a pede ir lá pra cá Na conversão, bateu de frente, é só lamento Mas avisa e batido, cuidado com os calcanhar Sempre ligeiro, filmando um movimento Um, dois, três, que vem a pé de lá pra cá Na proteção bateu de frente, é só lamento Mas avisa o bandido, cuidado pros calcão E a minha vida inteira, formando o movimento Um, dois, três, que vem a pé de lá pra cá Na proteção bateu de frente, é só lamento Mas avisa o bandido, cuidado pros calcão Na proteção bateu de frente, nem deu tempo pra pensar Tudo esquematizado, mas os verme tava lá Emboscada do carai, era pra nos enquadrar Que se foda, nós aqui tem muita bala pra trocar União entre os irmão, lealdade, mó respeito Vai achando que é assim, é dinheiro por dinheiro Pois os cara que um dia, bateu no seu peito Que por te honrou, várias fitas aqui no vento Carretaram a sua gome, umas fitas do passado A civil bateu de frente, já tava desestudado Enquadrado dos flagrantes, nem deu tempo pra pensar No presídio cê vai ter, muito tempo pra lembrar Dos cara que contigo, era irmão firmezão Te entrega de bandeja, em meia situação Não pague pra ver, os inimigos tão querendo Derrubar, jogar você, na piscina de veneno Só lamento, não entendo, compreenda o porquê Dinheiro é uma merda, faz os bicos enlouquecer Quantos mais vão cair, professar, se fuder Pra entender que olho gordo não nasceu para vencer Só perder, pra queixar, as intriga promover Dos malucos, atira forte, ideia de proceder Dinastia te alerta, anda sempre ligeiro Cuidado com esse mundão, lotador de maloqueiro Sempre ligeiro, filmando o movimento Um, dois, três, e vem a pé de lá pra cá A fronteira, bateu de frente, é só lamento Mas a pisar, então tudo, cuidado com o céu, cana Sempre ligeiro, filmando o movimento Um, dois, três, e vem a pé de lá pra cá A fronteira, bateu de frente, é só lamento Mas a pisar, então tudo, cuidado com o céu, cana Um, dois, três, e vem a pé de lá pra cá Um, dois, três, e vem a pé de lá pra cá